Descezadão na moral Pois você sabe como tá É o Antares Foi bonde fiel de fechar Desde menor aprendi Aprendi fechar com o certo E nunca falar demais E só mandar o papo reder De menor aprendi A conquistar minha liberdade E que a essência da vida Sempre foi a humildade Comando por ideal Vermelho de natureza Represento o Niterói Eu sou MC Orelha Vou te dar-lhe o papo reto Se tentar jogo pros ares Esse é o bonde aqui do rodo Cesarão e do Antares Pesadão na moral Você sabe como tá Cesarão É o bonde fiel de fechar Mas se correr o bonde derruba Se ficar o bonde picota É o bonde do macarrão Portando barulho meota Pesadão na moral Você sabe como tá É o Antares Foi bonde fiel de fechar Mas se correr o bonde derruba Se ficar o bonde picota É o bonde do macarrão Portando barulho meota Na frequência doc doc Os menodão na atividade Fazendo a contenção Pulando de laje em laje O bonde atravessa a pista Com as mochilas cheio de bomba Morador já tá ciente É os cria fazendo a onda O rodo puro cê veia bala Come de repente Arrego é o caralho O bonde descarrega o peixe Em cada beco e viela Tu vai encontrar o falcão Torrando um baseado De fuzil G3 na mão E aqui só menor revoltado Tudo boladão com a vida Vacilão bateu de frente Quando vê o bonde trepida Não adianta caguetar pensando Em passar batido Vacilo aqui no Antares Macarrão deixa fudido Pesadão na moral Você sabe como tá É o Antares Foi bonde fiel de fechar Mas se correr o bonde derruba Se ficar o bonde picotar É o bonde do macarrão Portando vários meios É o Antares E, em, 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 em E, em, em E, em Obrigado.